Em nome de Cachaça Caranguejo Com seu beijo todo arrepiou Com o seu jeitinho de menina Mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no cartelo de amor e com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Com o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você princesa Eu quero te dar o nome do meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Em nome de meu amigo é Dinil do Barbeiro